Para a gente falar do Prêmio Nobel de Literatura, que saiu agora de manhã e foi para uma escritora sul-coreana, Rodrigo, a escritora Han Kang. Isso, Ana Paula. O júri da Academia Sueca afirmou que a escritora foi premiada pela intensa prosa poética que confronta traumas históricos e que expõe a fragilidade da vida humana. Ainda segundo a Academia, do Nobel, a Han Kang tem uma consciência única das conexões entre corpo e alma, entre os vivos e os mortos, e que seu estilo poético e experimental inovou a prosa contemporânea. Ela tem 53 anos, ficou mundialmente famosa com a publicação do romance A Vegetariana, de 2007, vencedor do Man Booker Prize, um dos mais importantes aqui do Reino Unido. Essa obra conta a história de uma dona de casa que para de comer carne depois de ter sonhado a beça várias vezes com abate de animais. Essa decisão afasta essa dona de casa da família e da sociedade. Essa foi a primeira vez que uma escritora, um escritor da Coreia do Sul, leva o prêmio que esse ano o Nobel paga o equivalente a mais de 6 milhões de reais.